Eu tô viciado em ver Cara, no Instagram Tem tipo umas Tem tipo umas mina No Instagram Tem umas mulheres Que elas são tipo O Alpha Spirit, só que das mulheres Tipo os MIGTAL Só que das mulheres, e aí elas fazem vídeo Sobre relacionamento e vídeo sobre Tipo a versão delas de meter a real Entendeu? Que é tão ridículo Quanto o dos caras E aí eu tava vendo Com a minha namorada, alguns vídeos Dessas mulheres, elas fazem uns Reels no Instagram, dando dicas E tem uma mulher que ela bomba No TikTok Que eu acho que ela se chama Super vulgar, alguma coisa assim O nome tem um Compilado aqui, dessa mulher E o nome do vídeo é Coisas que toda mulher Deveria saber, e aí eu tava vendo E é É muito bom, eu vou passar pra vocês agora Puta que saco Esses vídeos Sempre começa com um rap E aí a cena dela Sensualizando Puta que chato Vai lá, ó Essa é a coisa Mais simples do mundo Meu Deus A pergunta que mandaram pra ela no TikTok é Como saber se ele está realmente tentando te manipular? Aí Ela vem e abre a resposta Caralho Essa é a coisa mais simples do mundo E muita mulher Falha Nisso É muito O jeito que ela fala isso Dá pra ver que ela Ela é que nem eu Ela começa as frases Sem saber pra onde ela vai É muito bom Eu adoro isso, cara Ela começou a frase Sem saber como é que ela ia terminar Eu adoro isso, cara É o seguinte Como que você sabe Que ele está tentando te manipular? Você não Se deixa Deslumbrar Pelas coisas que ele faz Fala Tem Etc Quê? Basicamente Tu corta Todo o jogo da conquista Não se desluma Pelas coisas que ele fala Faz Tem Possui Não se desluma Por quem ele é Se trata ele como se ele fosse Um pedaço de praça De crota à frente Cara, o que que resta Pra pessoa Além das coisas que ela faz Fala É Age O que mais? Tu quer que ela se apaixone Pelo o que? Pelo meu estômago? Por que que tu quer que ela se apaixone, cara? Caralho, que loucura Não se desluma É que nem É que nem os MGTOW Que falam Não se deslumbre Pela forma que a Que a mulher fala com você Como o jeito que ela Se ela disser que ela gosta Da mesma banda que você Não se deslumbre Caralho Eu vou me deslumbrar por quê? E ela vai se deslumbrar pelo quê? Você entende que quando a gente está no jogo da conquista A gente fala as coisas que a gente acha que é legal Pra pessoa gostar da gente A gente expõe as coisas que a gente acha legal Não Não se deslumbre pelas coisas que ele faz pra conquistar você Tá, então vamos ver pelo que que eu tenho que me apaixonar pela pessoa O cara fala pra você que ele tem tipo uma parte de uma empresa e portanto ele é um bilionário Você tipo, ah é Ah é, porque isso acontece com todo mundo Isso acontece todos os dias em todos os encontros Ah, ele fala que ele é bilionário Tu fala assim Hum, ah é Hum, 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 hum Tá bom Quê? O que que é? Primeiro lugar Que realidade é essa que tu tá vivendo? Que esse é o exemplo que tu deu A pessoa perguntou Como é que eu faço pra não ser manipulada por homem? É muito simples Quando ele fala que ele é bilionário Você não se deslumbra Caralho É muito bom o exemplo que ela deu Que é fora da realidade de qualquer pessoa Eu pensei que ele fala assim Por exemplo No primeiro encontro de vocês Ele fica falando que você é linda Ele fala que você é maravilhosa Não se deslumbra com isso Porque ele tá jogando Porque pode ser que ele não ache de ver Ele só quer meter a rola Pô, tudo bem Tá, um exemplo aí Real, né Um exemplo da Tá pifando o microfone Ou é o meu retorno? Ah, eu acabo aqui do auxiliar É Entendeu? Se ele falar um negócio assim A conta deu 200 reais Ele fala Deixa que eu pago tudo Aí tá Não se deslumbra Porque o cara tá fazendo isso Só pra te comer Agora quando o cara fala Que ele é um bilionário Tu encontrou um cara Em 200 milhões Cara, quantos bilionários Tem no Brasil? Não, vou ver isso aqui Quantos Quantos Bibilionários Tem no Brasil? Eu quero ver Porque com quem tu saiu? Vamos lá O Brasil O número de brasileiros Bilionários Cresceu Cresceu de 45 Em 2020 Pra 65 Agora Tá entendendo? Que ela saiu com um Entre os 65 Bilionários Do Brasil E ela falou Se você sair com um Desses 65 Não se deslumbra Aí todo mundo deve ter pensado Não, querida Não tá entendendo Eu não tenho contato Com bilionários No máximo Um cara rico No máximo Um cara que tem um apartamento legal Bilionários É outra coisa E outra coisa Se eu me encontrar Com um dos 65 bilionários Nesse Brasil Eu vou me deslumbrar Porque eu encontrei Um Entre 65 Espalhados pelo território nacional Do Brasil Que é um país gigantesco E tem 200 bilhões Milhões de habitantes Eu achei Um entre os 65 bilionários Eu vou me deslumbrar Querida Isso diz mais sobre você Do que qualquer outra pessoa Porque ela Provavelmente Encontrou Um dos 65 bilionários Do Brasil E ela se deslumbrou Ela sentou Na piroca Milionária Bilionária E depois o cara falou Beleza A gente comi Tchau Vou comer outra Porque eu sou bilionário E tem um monte de mulher Que não dá pra mim Aí ela ficou Meio Um pouco traumatizada Caralho Isso aqui é muito louco Não muda Sua atitude com ele Não muda Não se deslumbra Por causa disso E no que você fizer isso O cara que tem valor mesmo Ele vai te admirar muito Vai falar Nossa Ela continua me tratando Igual Apesar dela saber Dessas coisas agora E pra ela Tem um valor De ser humano Entendeu Agora Se o cara Isso é muito doido Isso é muito louco Porque Porque basicamente Ela tá Ela tá falando assim O que ela tá falando Mulheres É o seguinte Eu sei que se tu sai com um cara E ele falar que ele é bilionário Tu vai chupar o pau dele Na hora E tu vai querer ir embora Do restaurante Tu vai querer conhecer o apartamento dele E tu vai querer dar pra esse cara Pra sempre Porque ele é bilionário E é assim que a gente funciona Mas vamos parar O nosso organismo O nosso organismo natural Pelos bilhões dele Mas finge que não Eu sou bilionário Mas naquele jantar Em 2021 Eu fingi Que eu não fiquei impressionado Com seus bilhões Isso aqui é Eu adoro isso aqui Eu adoro isso aqui O projeto é chamado Ronaldinho Gaúcho Vasco Vamos lá Tá tipo com o ego ferido Por conta disso Pode ter certeza Ele tava querendo te falar Tudo aquilo Peraí Deixa eu voltar só um pouquinho Porque isso aqui é incrível Muda a sua atitude com ele Peraí Não deixa deslumbrar Pelas coisas Isso aqui é muito bom Olha isso aqui Isso que ele faz Fala Tem Etc Tá Isso aqui Não se deslumbrar pelas coisas que ele faz Fala Tem Etc Ou seja A vida do cara Não se deslumbrar pela vida do cara E a propósito Se ele for um pobretão Que não tiver dinheiro Nem pra pagar a conta Da janta que vocês saíram Aí tu não precisa fazer esforço nenhum Pra não se deslumbrar Só Só vomita no prato E vai embora Olha só O cara fala pra você que ele tem tipo Uma parte de uma empresa E portanto ele é um bilionário Você é tipo Ah é Não muda a sua atitude com ele Olha o jeito que ela falou essa frase Olha o jeito que ela Não muda a sua atitude com ele Velho Porque Porque quando o cara Porque quando O cara falou pra ti Que ele era bilionário Tu mudou Tu ficou Esse cara é bilionário Ai meu Deus do céu Vou ter que trocar de calcinha Pra terminar essa janta Ela fez isso E agora ela fica Não muda a sua atitude com ele Velho E ela falou rindo isso Porque ela sabe que não tem como Olha só o jeito que ela falou Ela sabe que não tem como Ela sabe que não tem como O cara fala pra você Que ele tem tipo Uma parte de uma empresa E portanto ele é um bilionário Você é tipo Ah é Não muda a sua atitude com ele Velho Tipo não Muda Sabe Não se deslumbra Por causa disso E no que você fizer isso O cara que tem valor mesmo Ele vai te admirar muito Vai falar Nossa Tipo ela continua me tratando Tipo igual Apesar dela saber Dessas coisas agora E pra ela tem um valor De ser humano Entendeu Agora se o cara Ficar tipo Com o ego ferido Por conta disso Pode ter certeza Ele tava querendo Te falar tudo aquilo Talvez inflar Talvez mentir Pra poder te ter Aqui Ela falou aqui Ela apontou Pra palma da mão dela Não é que ele quer Te ter na palma da mão Ele quer enfiar o pau É isso que ele quer Mulheres A gente não é que nem vocês Porque A gente Vamos admitir A gente manipula a mulher A gente manipula A gente manipula No sentido de que A gente aprende A arte da conquista A gente aprende O que elas querem A gente aprende Como elas funcionam E a gente Vai E no fim É um grande paradoxo Porque no fim Das contas A mulher Ela gosta Quando o cara Não se importa Com o que ela quer E ele faz Do jeito que ele quer E ela admira isso Então é um puta paradoxo Mas no fim Das contas A gente Vamos usar o termo Manipular Só pra gente falar A mesma língua Dessas pessoas A gente manipula Mas não é pra te ter Na palma da mão É pra te comer Isso que tu não tá entendendo Porque elas manipulam Pra ter o cara Na palma da mão Quando a mulher manipula O homem É pra ter o cara Na palma da mão Pra ele virar Tipo um mini escravo Que vai no cinema Com ela Que paga a janta Que tá ali Pra conversar O tempo inteiro Elas Quando a mulher manipula Ela manipula Pra ter o cara Na palma da mão Quando o cara manipula Ele manipula Pra comer Só que ela não entende isso E ela acha Que o cara manipula Pra ter na palma da mão O cara manipula Pra te comer O cara falou Que ele é bilionário Mesmo sem ser Porque ele quer te comer É isso Não quer te ter Na palma da mão Mas tá Vamos lá Mas é maravilhoso É maravilhoso Ó Os dois lados fazem Só tô dizendo que Um lado faz por um objetivo E o outro faz pelo outro O da palma da mão Não é o do cara O homem não faz isso Pra ter mulher Na palma da mão O homem faz isso Pra ter mulher Quicando nele Tá No twitter hoje Você poderia ser facilmente Uma atriz de Hollywood Bom, pelas atuações Que eu já tive na cama Eu mereci uns 30 Oscars Ela falou Pela atitude Que eu já tive Alguém mandou pra ela Você poderia ser facilmente Uma atriz de Hollywood Aí ela respondeu É, pelas Pelas atuações Que eu já tive na cama Eu poderia ter uns 30 Oscars Show Cabaré abriu, né gente Nossa, velho Ah, mostra que essa pessoa Tem você na mão mesmo O que fazer quando Ele acha que Te tem na mão Ela respondeu isso Na mão Que nem um sabonete Quando alguém te trata Que nem uma opção Mostra pra essa pessoa Que você tem várias opções Nossa Quando alguém te trata Que nem uma opção Mostra pra ela Que você tem várias opções Ela fez o Ela fez Ela fez Na mão Que nem um sabonete Quando alguém te trata Que nem uma opção Mostra pra essa pessoa Que você tem várias opções Ela Parece que ela acabou De falar um negócio Que nunca ninguém falou Na história da humanidade Quando alguém te trata Como uma opção Mostra pra ela Que você tem várias opções Tá Qualquer pessoa Tipo o Piscando o olho Tu só faz isso Quando tu falar Um negócio Que tu descobriu agora Quando tu descobriu Uma tese Ou uma frase Ou um ensinamento Agora Aí tu faz Quando tu fala uma coisa Que todo mundo fala Aí tu não faz Porque não é inédito Tu só usa Quando for uma coisa Muito inédita Que nunca ninguém pensou E tu faz todo mundo Pensar Caralho Eu nunca tinha pensado Por esse lado Aí tu faz Porque aí sim Tu deu um Um tapa na cara Da galera Sabe por que você Não pode romantizar Uma pessoa Nossa Tá braba Porque no momento Que você romantiza Alguém Você já decidiu Na sua cabeça Quem essa pessoa é Como que você vai olhar De forma crítica E objetivo O que eu adoro O que eu adoro Nessa mulher É que ela tá falando Pra ela mesma Quando ela tinha 15 anos Por isso que ela tá Tão braba Porque ninguém Dá uma dica De vida Com esse tom de voz Assim Ela tá muito braba Por nada Porque no momento Que você romantiza Olha como é que ela Começa essa frase Peraí Não pode romantizar Uma pessoa Que nem uma opção Mostra pra essa pessoa Que tem várias opções Sabe por que você Não pode romantizar Uma pessoa Calma querida Eu quero saber por que Mas agora eu já perdi O interesse Porque você tá Muito braba Tá muito braba Relaxa Por que que eu falo assim Eu tava pensando aqui Sabe por que que não Você não pode Romantizar pessoas Porque Eu tava pensando Quando isso acontece Blá 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 Por que você tá tão braba Porque você deve ter feito Isso muito na tua vida Porque no momento Que você romantiza alguém Você já decidiu Na sua cabeça Quem essa pessoa é Ela falando com ela Quando ela tinha 15 anos Como que você vai olhar De forma crítica E objetivo O que essa pessoa Faz com você Quando ela te trata mal Não Você não vai fazer isso Você vai criar uma teia De motivos justificativos E do porquê Dos traumas Defeitos dessa pessoa E a complexidade Coisa que ela não tá fazendo Pra nada Muito menos pra ela Muito menos pra você Ela só te aponta Ela aponta pra você E fala que você é louca Não é só isso Por que será? Mas você tá lá fazendo Por que será? Falaram isso pra ti Em algum momento da tua vida? Eu tô tentando pensar Por que alguém falaria isso Pra senhora? Por que? Eu vi 2 minutos e 11 De um compilado Das coisas que tu fala E isso nem passou Pela minha cabeça Isso nem passou Pela minha cabeça Essa frase Eu não sei Se isso foi uma constante Na tua vida Talvez Talvez essas pessoas Tenham um ponto aí Eu não sei E a propósito Migtal Os metedores da real Vocês soam assim É isso que eu quero mostrar Vocês soam É assim que pessoas Fora da bolha de vocês Ouvem vocês Play Esse trabalho Então caso você esteja Se perguntando Por que você tá Na mesma Lero lero Há anos Com uma pessoa Que você gosta É justamente por causa disso Você já decidiu Quem essa pessoa é E você não quer aceitar Que essa pessoa é diferente Daquela imagem Que você criou Na sua cabeça Você é incapaz De olhar pro que essa pessoa Fez pra você De forma curta E grossa E simples Pensa nisso Gente vamos parar Pra pensar no negócio Ela meteu um discurso Hitleriano Durante dois minutos E depois com a voz Mais angelical do mundo Pensa nisso Caralho Imagina E hoje a noite Nós vamos matar os judeus Porque eles não prestam Eles roubam o nosso dinheiro E nós vamos hoje a noite Na loja de joalheria Daquele judeu fedido E nós vamos matar ele Pensem nisso Lógica De você mostrar O quanto você tá machucada E triste Etc Nos stories Sabe Você coloca uma música triste Mostra que você tá na bad Coloca umas frases No instagram Enfim Por que que Hum Sou culpada Já fiz Cara 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 É muito Cara É muito Eu não sei como é que as mulheres Conseguem pensar Tanta coisa A partir de Absolutamente nada Tipo Não tem nada acontecendo E ela tá completamente envolvida Com uma história Que não tá acontecendo Não tem nada acontecendo Ela Literalmente Ela parece ser Milionária Pela unha que ela tá usando Eu sei que ela é milionária A parede que tá no fundo Do vídeo dela É de um apartamento Muito foda Pelo visto Ela é modelo Ela ganha muito dinheiro Ela tá muito bem na vida dela E ela tá braba Demais Com nada E desenvolvendo um monte de tese De coisa que não tá acontecendo E olha o jeito Que ela fala Eu adoro essa mulher Mostra que você tá na bad Coloca umas frases no instagram Enfim Olha Olha É que se você ver o vídeo A linguagem Corporal dela Tu vê que ela tá Perdida Ela arregala o olho Ela olha pro lado Ela bota a mão na cara Ela não sabe o que ela quer falar De verdade Ela só vai falando Mulher é muito bom Elas tão sempre assim O cérebro da mulher Funciona assim Elas tão sempre Bolando uma teoria da conspiração De que algo tá acontecendo E elas se envolvem tanto Com a teoria da conspiração Que elas inventaram Que elas ficam assim Olha só Sou culpada Já fiz Ó Mas assim Ela tá fazendo O que que ela tá fazendo Sabe O que Porque Não faz sentido Não faz Você tá mostrando Pras pessoas Que você foi feita de trouxa Ela parece o Rafael Lima Do Ideias Radicais Falando Olha isso aqui Olha isso aqui Sabe Olha Porque Não faz sentido Olha Não faz Você tá mostrando Pras pessoas Que você foi feita de trouxa É igual o Rafael Lima Do Ideias Radicais Falando, cara Tu vê que essa mulher Se envolve com relacionamentos Da mesma forma Que o Rafael Lima Se envolve com a existência Do Estado Ela fala igual O cara Você foi enganada É igual E você tá mostrando Pra aquele cara Que ele conseguiu Que ele quis Que ele Tipo É Missão cumprida Igual o Rafael Lima Do Ideias Radicais, cara Olha isso aqui Inacreditável É igualzinho Ele fala assim também Não faz sentido Você tá mostrando Pras pessoas Que você foi feita de trouxa Que você foi enganada Igual E você tá mostrando Pra aquele cara Que ele conseguiu Que ele quis Que ele Tipo É Missão cumprida É tipo Missão cumprida Igual Parece que ele tá falando Do governo Cobrando imposto Aí ela olha pra câmera Faz não com o dedo Nossa velho Nossa senhora Nossa Ela Caralho Ela fica Ai Que coisa horrível Cara Olha isso Olha isso Ela olha Ela bota a mão na cara Ela olha pra câmera E aí Pra terminar esse vídeo Ela pegou O maior desfecho De todos Se liga Um I'm a motherfucking City girl I'm a motherfucking City girl Que? Que que tem a ver? Ela acabou de falar Tipo assim É Pessoal Quando você posta Frase triste No instagram Você mostra Nas suas redes sociais Que você tá triste E você tá dando Pras pessoas Que te desejam mal O que ela quer Ela fica Eu vou botar isso aqui No soundboard So que chegue No próximo podcast Um I'm a motherfucking City girl Dia Se ele fosse você Ele nunca ficaria com ele Se ele fosse você Ele nunca ficaria com ele Se um homem Pode ficar com uma mulher Pelo corpo dela Por que que uma mulher Não pode ficar com um homem Pelo dinheiro dele? Não, porque o dinheiro O cara trabalha Pra conquistar Uma buceta Vem de fábrica Se um homem Pode ficar com uma mulher Pelo corpo dela Por que que uma mulher Não pode ficar com um homem Pelo dinheiro dele? Não, porque uma coisa É difícil de conquistar A outra não Sei lá Não sei Não pode Pode Faz o que tu quiser Acorda Levanta essa bunda da cama Vai Você se valoriza Como fazer alguém Te valorizar Exatar Você chega na Cartier Aquela loja de joia Famosíssima Caríssima O cara vai chegar pra você E falar Esse anel aqui Custa tal Esses diamantes São feitos disso Esse ouro Não sei o que Não sei o que lá Tem essa pedra aqui Tem esse rubi Essa esmeralda E custa isso Tá bom? Ele não vai falar Pra você Desculpa Desculpa Que é caro Desculpa A gente pode abaixar Pra você Não vai fazer isso Tá? Então eu sei que você vale muito mais do que uma joia Até hoje eu sei que você não precisa de consumidor Você precisa de uma pessoa Você é um ser humano Você precisa de pessoas que te façam bem Qualquer pessoa que chega pra você e questiona os seus valores Questiona os seus limites Questiona quem você é E como você se trata E como você se coloca Não Qualquer pessoa que dá um estímulo pra você evoluir Joga fora Não é uma pessoa que merece estar na sua vida não, tá? Só aceita pessoas que aceitam tudo que você pensa Tudo que você age Todas as coisas que você trouxe da sua infância Todos os seus traumas Só aceita pessoas que aceitem você exatamente como você é Se alguém vier com algum questionamento que possa te fazer evoluir Toca essa pessoa fora Porque essa pessoa não te valoriza Cara, essa mulher tá muito braba com relacionamentos de forma geral Migtaus, repito Vocês soam exatamente assim E ela usou um exemplo de joias Tipo, a mulher perguntou Como é que eu faço pra alguém me valorizar? Aí ela falou Quando você entra numa loja de joias caras O vendedor da joia Ele não fica falando Ah, essa joia aqui é muito cara Não tem como você ter A gente pode abaixar um pouco mais o preço Ela não faz isso Ela fala, ó A joia é cara pra caralho Compra ou não compra Ela acabou de se comparar a um objeto E depois ela fala Que não é pra... Como é que é? Ela comparou com um objeto e... Pera aí Chega pra você e questiona os seus valores Questiona seus limites Questiona quem você é E como você se trata E como você se coloca Não é uma pessoa que merece estar na sua vida não, tá? Por que não? Por que não, cara? Como não? O que é isso? O que você tá falando? E continuando nessa analogia, gente De loja de joias Hum, vai, eu quero saber Pega 25 de março As lojas de bijuteria Adoro, mas tá lá Muvuca de gente, né? Ah, tô dando uma olhada Vai entrar, vai sair, tal, não sei o que Como fazer alguém te valorizar? Se compare a um objeto Basicamente essa é a dica dela Vai tá aqui Quem tá lá pra pagar Caralho, ela acabou de... Pera aí Não A pessoa me perguntou Como faz pra pessoa te valorizar? Aí ela falou Na 25 de março as coisas são baratas E por isso que tem muita gente Na loja de joia cara só tem poucas pessoas Porque só tem quem pode pagar Então basicamente você mulher Você é um objeto Que você é um objeto E você está dentro das leis Da economia de objetos De oferta, demanda Valorização e tal Você é um produto Basicamente você é um produto Então seja um produto escasso Que só pessoas que tem dinheiro Podem pagar Emocionalmente falando, hein, gente Tô falando de dinheiro não, hein Porque eu acabei de falar Que não é pra Pra se impressionar Quando o cara for bilionário, hein Ha, ha, ha Mas aí depois quando eu faço uma comparação Eu faço uma comparação com o joia Que vale bilhões de dólares Ha, ha, mas nada a ver com isso Eu tô falando só sobre quem pode Te comprar emocionalmente Não tô falando sobre dinheiro não, hein, gente Como é que O que já aconteceu com essa pessoa Na verdade, vamos lá Vamos lá Porque o grande lance dessa pessoa E dos caras que metem a real Eles falam do mesmo jeito Aí eles tem as analogias dele lá De joia De não se deslumre porque ele Ou porque ela fala E dão essas dicas E tudo com essa vibe meio raivosa Eles tem a mesma vibe os dois Eles falam basicamente a mesma coisa Só que eu fico pensando O que aconteceu de fato Na vida dessa mulher Porque os caras Eu entendo Os caras Os caras não conseguem comer ninguém Aí eles ficam com raiva das mulheres E porque Elas selecionam, né O homem que vai reproduzir E também eles ficam com mulheres E tem péssimas experiências Porque eles são uns bunda mole E devem Fazer tudo o que elas mandam E aí eles se fodem Ela trai ele Ou joga fora Mas o que eu quero dizer É que É mais difícil, né Pro cara Ter uma vida sexual ativa E ter companheiras Pra essa mulher Que não é Ela é bonita Ela é modelo E ela transa com quem ela quiser Essa mulher Então o que aconteceu Pra ela estar tão braba O que Minha visão Eu acho que ela Tá tão braba assim Porque Ela ficou com os caras Do topo Da elite lá Dos caras Não quis dizer Não elite Não elite Ela ficou com os caras Foda Ela ficou com os caras Ricos Com os caras Bonitos Que todas as mulheres Queriam também E aí o que aconteceu O cara comeu ela E depois Jogou fora Foi isso que aconteceu Não é que jogou fora Ele comeu e foi embora E ela queria Você tem que me valorizar Você fica comigo E o cara Não, eu sou bilionário Eu tô comendo a galera E aí Esse é o trauma O trauma da mulher Ele vem De dar pros caras Foda E perceber que o cara Foda Não quer compromisso Com ela Aí ela vai dar Pro outro cara Foda Aí o cara Vai embora Também Aí ela Fica brava Porque aquele cara Não quis nada sério Com ela Só queria comer E foi embora Ela vive nessa vida E aí ela gera Essa revolta E fica brava E fala assim O homem É o contrário Ele tem dificuldade Em transar E quando ele Consegue ficar com alguém Normalmente Não dura muito Ele se fode A raiva Da mulher Vem da Qual é o contrário De escassez Eu sei que você Já respondeu A nossa cabeça Porque você É super inteligente Eu não sei Contrário de escassez É Carência Desprovimento Contrário de escassez Então Eu acho que é isso A raiva Não Aqui é Semelhantes Opostas Aqui Abundância É isso aí Fartura A raiva Do homem Vem pela Escassez E a raiva Da mulher Vem pela Abundância É muita Gente Provavelmente Ela se relacionou E que simplesmente Deu o bago E foi embora Ela tem raiva Por ter tido Essa abundância Na vida dela E o cara Tem raiva Porque pra ele É mais difícil E quando ele consegue A mulher não valoriza ele Trai com não sei quem Ele vira um cachorrinho Ele fica bravo Que loucura Cara Que loucura Vivendo e aprendendo Fez você se apaixonar Ana Por que moleque Faz você se apaixonar E você demonstra isso E depois ele some Vamos ver Vamos ver a resposta Então vai pra pagar Vamos ver como é que ele fez Você se apaixonar Ah ele foi fofo comigo Ah ele falou que eu sou maravilhosa Tá essa aqui eu tô com ela Você se apaixona por isso? Eu me apaixono por uma pessoa Que me apoia em tudo que eu faço Eu me apaixono por uma pessoa Que tá lá quando eu preciso Voltão de voz Que ela usou pra falar Essa frase super bonita Ela conseguiu transformar Uma declaração de amor Em um discurso do capeta Cara Se tu pegar essa frase E escrever ela Ela é maravilhosa Olha isso Olha isso Eu me apaixono Por uma pessoa Que me apoia em tudo que eu faço Eu me apaixono por uma pessoa Que me apoia em tudo que eu faço A propósito Essa frase é uma merda também Porque se tu quiser fazer uma cagada E o cara te ama Ou a mulher te ama E aí sei lá Sei lá Sei lá Não sei Eu sei que Eu entendo Eu só tô tentando ser o contrário aqui Só pra encher o saco Desculpa Essa frase tá certa Mas olha essa frase Eu me apaixono Quando a pessoa Me apoia no que eu quero fazer Vamos deixar a frase um pouco mais bonita Eu me apaixono Quando a pessoa Apoia o que eu quero fazer Olha que frase bonita Olha que declaração de amor Olha que letra Que letra da Marisa Monte isso aqui Letra de música da Ana Carolina Olha o jeito que Olha o jeito que ela falou É como se o Slipknot Tentasse cantar uma música de amor Olha o jeito que ela falou Olha o jeito de... Da saibitar... ... ... E aí